E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer um tour, uma viagem muito bacana decolando da Praia do Campeche até a Ilha do Campeche, uma travessia pelo mar de mais ou menos 1,5 km a 2 km, depende do ponto da ilha, só que dessa vez com o DJI FPV e a maior preocupação é o vento muito forte e o consumo de bateria do DJI FPV que é bem alto ele é quase um Maverick V8 dos drones, mas nós vamos tentar mesmo assim já fizemos esse voo aí com o F11S, com o C-Fly FE2, com o FIMI X8 2022, com o DJI Mini 4 Pro e com o FIMI X8 Pro que vocês puderam ver nos últimos vídeos aí então nós vamos tentar dessa vez com o DJI FPV então fica comigo até o final do vídeo aí e vamos descobrir se isso deu certo a ideia é que dê certo né pessoal bora lá então curtir esse vídeo bacana hein aí pessoal, tô aqui na Ilha do Campeche ou melhor, tô na praia do Campeche e vou fazer um vídeo aqui tentando ir com o DJI FPV até a Ilha do Campeche então vamos ver se dá certo vamos decolar aqui e partir pro voo então pessoal ó decolei vamos passar aqui pra velocidade forte e vamos lá pessoal tá ventando bastante tá ventando muito aqui ó pode ver que ele tá com o horizonte torto aqui pessoal por causa do vento tá mas vamos tentar fazer um voo lá chegar na ilha lá e voltar vamos descer um pouquinho aqui mais pra perto do mar já tô na velocidade forte aqui pessoal pra gente poder ganhar tempo 20 metros de altura eu vou narrando a telemetria porque vocês não vão ver telemetria pessoal infelizmente o óculos do Google V2 aqui ele não transmite a telemetria na tela mas eu tô a 100 km por hora aqui 25 metros de altura 1100 metros de distância com 84% de bateria então agora nós vamos virar aqui a favor do vento pra nós fazer uma passainzinha sobre a ilha ali ó diminuir um pouquinho a altura aqui pessoal pra gente poder fazer um passeio bacana olha que água legal hein pessoal eu fiz esse vídeo aqui com o Mini 4 Pro fiz com o DJI FTV olha galera que massa vou até diminuir um pouquinho a velocidade pra gente poder curtir um pouquinho melhor aqui vai ter que ficar esperto com a bateria olha que legal pessoal lá na ilha do Campeche olha a ilha tá cheia hoje olha que legal eu diminui um pouquinho a velocidade pra gente poder curtir o a ilha vou tentar voltar olha só essa fumaça olha que legal hein e esse FPV muito top fazer esse tipo de voa pessoal olha acho que vai dar pra gente voltar pela ilha e voltar pra cá de novo pra fazer um tourzinho um pouco agora mais rápido pra ver se faz forte olha que bacana pessoal praia lotada hoje hein no vídeo de ontem com de antes de ontem né que eu tô aqui na quarta-feira hoje quinta-feira no vídeo de antes de ontem aqui com o DJI Mini 4 Pro não tava tão bacana assim não pessoal tinha pouca gente e com o FIMI X8 Pro vocês viram no vídeo anterior também tava bem pai assim sabe ó agora tô pegando um vento contra vai consumir bastante bateria mas acredito que volta eu vou tentar voltar em linha reta aqui ó que eu tô mais pra direita ali pra poder aproveitar um pouco mais da bateria mas tem 60% de bateria ainda pessoal que bacana que foi hein acho que vai dar pra fazer um voozinho um pouco mais pra baixo ali depois subir em cima da praia do Campeche já estamos chegando aqui na praia do Campeche estou a mais ou menos 20 25 metros de altura vou perder um pouquinho olha a água marronzada aqui louco pessoal 100 km por hora 15 metros de altitude fazer uma curva bem radical agora aqui ó bem rente ao mar 10 metros de altura 5 metros de altura pra vocês poderem estar curtindo a velocidade do DJI FPV aí pessoal 5 metros de altura do mar hein voltando pra casa já um videozinho rapidinho aí pra vocês poderem ver espero que tenham gostado se inscrevam no canal se inscrevam no canal deixem o like comentem e digam o que acharam do vídeo aí pessoal não esquece de se inscrever olha a ilha do Campeche lá vou dar uma paradinha só pra gente poder curtir olha só pessoal o vento ó ele tá parado e o vento tá ele tá com a visão de torto por causa do vento o vento é lateral aqui ó ó que legal vamos tentar voltar ver se ele é alinhado pra alinhar ele tem que tá aí ó agora o vento tá nas costas dele agora ele alinha 37% de bateria olha que imagem bacana pessoal da praia do Campeche aí ó eu tô com ele parado vamos fazer uma panorâmica pra galera poder ver aqui ó olha que legal hein esse FPV é show de bola hein pessoal vamos dar um mergulho agora a 100 km por hora aqui e já vamos retornar olha que mergulho hein pessoal uai o que chegou até dá um negócio em mim aqui ó vai cair da cadeira vou trazer de volta pessoal 30% de bateria chegou a hora de voltar um pouquinho pra trás aqui pra encobedecer ele tem um pouquinho mais de segurança aqui se eu ia lá atrás e descair ele agora que eu vejo que eu tô aqui aí eu tô ali ó bem no centro da tela guarda só listrado tá caralho valeu pessoal grande abraço a todos aí então pessoal cortei o áudio aí porque na hora que eu me levantei eu tava com o celular conectado ao óculos pra minha esposa assistir doadas imagens ali enquanto eu fazia o voo né e também tava gravando o áudio pra poder colocar no vídeo aí pra vocês poderem curtir e infelizmente o celular desconectou eu não vi fiquei falando que eu nem bobo ali achando que tava gravando e não tava nada beleza galera mas se gostaram do vídeo já deixem aquele like bacana aquela inscrição casca grossa não deixa de se inscrever no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos aí tá bom pessoal espero que tenham gostado e até o próximo vídeo valeu